Eu te falei que eu mostraria o elemento escondido na tatuagem do Bruno. Mas antes eu vou te confessar, eu não consigo mais fazer tatuagens sem significado. E sabe o que é mais louco disso? O meu cliente também não consegue mais. Essa é a tatuagem do Bruno e eu vou te mostrar como ela foi criada. Primeiro, o Bruno me descreveu todas as personalidades que ele gostaria que estivessem nessa tatuagem. Ele queria que todos eles fossem representados como leões ou leovas. Porém, ele me enviou uma foto de família e, gente, não tinha como não usar. Então eu fiz uma pesquisa detalhada do que eu poderia usar para representar cada personalidade. E além do jeitinho de cada leãozinho, eu também usei geometria. Essa tatua tem um significado tão profundo para o Bruno que manter a foto da família dele dentro da tatuagem dele foi incrível. Mas e aí, você vai fazer uma tatuagem original ou ficar só copiando na internet? E aí, você vai fazer uma tatuagem vermelta.